E aí pessoal, tranquilo, quem fala, deu esse canal pouzinha em vídeos e vamos para mais um vídeo de... Eu ia falar Gran Turismo, por que cara? Por que que eu ia falar Gran Turismo? Tô louco. Mais um vídeo de Forza Motorsport 7. E hoje a gente vai fazer aqui os SUVs modernos. É, vamos falar, vamos deixar nosso amigo ler as coisas antes que ele me interrompa, vambora. Estes não são SUVs comuns, são primos próximos dos esportivos do mesmo fabricante, geralmente usando motores potentes e tecnologia de corrida para que cheguem de 0 a 100 em menos de 5 segundos. Bom, então a gente tem aqui só o SUVs brabo, pelo visto. Tá. Bom, tem dois carros aqui que eu gosto pra caramba. No caso é a Grand Cherokee Trackhawk, que é foda pra caramba, é um carro maravilhoso. E a Porsche Cayenne Turbo. Nossa, a Volvo também, hein. A XC90. Engraçado, nessa vida que eu tive de manobrista aí por um ano, e hoje eu posso falar o nome da empresa lá na Estapar, Cidade de Ardinho, afinal, no final, nossa, ô cachorro. Cala a boca. É... Um beijo, um abraço pra todo mundo da Estapar. Se é que alguém assiste esse vídeo, vai chegar a assistir. É... Vocês têm uma vida sofrida pra caramba. E vamos falar aqui do carro. Eu já tive a oportunidade de guiar a XC90, não o R-Design, mas a XC90. E a Cayenne Turbo, que é foda pra caramba também. Então, são dois carros muito loucos. A Grand Cherokee Trackhawk, não cheguei a guiar. É... Eu vou com a Cherokee, se no meio do campeonato tiver como trocar, melhor. Beleza? E vocês, desculpem se ouvirem o cachorro latindo. É como eu disse... Eu acho que eu falei isso em algum vídeo, eu acho que eu não falei. Aqui é um terreno grande, assim. Tipo... É uma chácara. E... E tem bastante mato. E o vizinho... Tá trazendo a vaca dele pra comer mato aqui em casa. E o meu cachorro fica doido, né, véi? Aí é osso. Aí é osso não. É vaca. Beleza? Então, vamos que vamos. Vou esperar carregar a pista, aí eu já volto. Beleza? Vamos lá, pessoal. Tamo aqui. Autódromo Nacional de Monza. Vambora. E não sei porque quando eu faço sotaque italiano, eu preciso gritar, falar mais fino. É... E é um... Nossa, nós estamos em Monza e vai ser tipo um ovalzão brabo. Então, vamos lá. Não um oval, né? Mas é quase um oval. É... Pela falta de brilho do jogo, continua ainda o filtro de... De brilho. Depois, quando eu postar esses vídeos aí, eu vou ter o feedback de vocês. Como é um sub, eu resolvi pela grama, mas não foi a parte... A coisa mais inteligente que eu já fiz. Continua no nível... Além do especialista lá, que... Complicou minha vida. Vamos ver se eu consigo jogar nele. E... Passei reto, mano. Que bosta. Vamos de novo, vamos de novo, que agora... Vou tentar mais uma vez nesse nível. Se não der... Acho que eu nem vou tentar nesse nível. Eu vou diminuir o nível mesmo e... Que eu nem cheguei perto de alcançar os primeiros ali, velho. Raider? Ai, errei. Errei. Virei passageiro da agonia aqui. Ai, pra que que eu fui zoar? Pra que que eu fui zoar? Eu sou uma mula. Vamos mais uma. Vamos lá, que agora vai. Vamos lá. Tem uma hand rover do KFC aqui. Vamos lá. Eu tô demorando muito pra fazer uma... Uma corrida que é muito simples. É... Não sei por que que tá dando tudo tão errado. É... Eu que... Tô tendo uma pilotagem... Bisonha e escrota. Vamos lá. Bora lá. Vamos que vamos. Vamos lá. Tem uma Porschezinha na minha frente. E é um Hummerzinho aí na frente. Ou é um Jeep? Não sei. Não, não é um Hummer. É um Jeep, né? Boa. Não sei se é igual. Acho que não é igual ao nosso, não. Sai daí, Jeep! Engraçado que você vai por fora pra tentar passar. Você perde porque o cara tá por dentro na curva, né? Aí é osso. Bora lá. Bora passar aqui a Touareg. Porschezinha... Mais humilde. E... Isso entre... Trocentas aspas. Vamos lá. Breca, 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 breca. O carro do Guga aqui do Tomb Raider. O Guga sempre a vítima... Das minhas pancadas sem querer aqui. Boa. Bora puxar aqui no retão. Bora passar esse Audi aqui. Ó o Audi camuflado aí pra cidade. Camuflado com vermelho num... Né? Aí você não tá se camuflando, né? Boa. Vamos lá. Vamos chegar no Wesley aqui. Bora chegar no Wesley que tá o quê? De Mercedes ali? Como diria o próprio Ford Mercedes? É, tá de Mercedão aqui. Boa. Valeu. Ganhou mais uma posição. Fui em primeiro aqui. Com a Porschezinha menor, eu imagino eu. Que eu esqueci o nome. Vamos lá. Tentar sair lançado aqui, mas não deu certo. Bora pegar o vácuo aqui. Passamos a Porschezinha pequenininha. Que faz jus ao carro dele aqui na... Na vida real. Na vida real, que é a Tiguan. Os dois são tamanho parecido e a motorização acho que até é parecida, porque... Se não me engano, essa Porsche aqui é o motor Volkswagen. E é isso, até que enfim conseguiu a primeira posição, não tava indo as outras vezes por sei lá porquê, velho. Vai entender. Boa. Começamos bem aí no campeonato, já com vitória, claro, tendo que voltar um milhão de vezes, né? E vamos ver se dá pra trocar de carro pra próxima corrida. Bora lá, pessoal. Tamo aqui em Road Atlanta e tamo aqui com a XC90. Vamos que vamos. Que é um carro extremamente luxuoso também. E parece que tem um tablet no meio dele, o kit multimídia, né? Vocês podem ver aqui, ó. Gigantesco. Putz, esqueci de aumentar o nível de... Nossa. Tá. Esqueci de aumentar o nível de dificuldade aqui de novo. De reduzir na última corrida. Tô acelerando o que eu posso aqui com um volvinho. Ai. Nossa. Caguei, caguei feio aqui, velho. Vamos de novo. Mais uma. Tá difícil fazer esse campeonato. Tá difícil. Bora. Vai, Lamborghini. Sai da frente. É... Deve ser a Urus, essa, né? Bora lá. Aqui todo mundo... Fica louco. É meio que uma... Que é uma loteria, né? Valeu. Deixa eu passar, filho. Toda vez eu me feio porque eu não respeito essa curva, né? Vamos respeitar ela agora. Vamos lá. Saímos bem da curva aqui. Tanto que a gente tá junto da Audi. Calma, dona Audi. Calma. Agora tá o Ful, o Guga e o Wesley ali. E é a parte que eu tomo coro de todo mundo porque eu não consigo sair rápido dessa... Nessa reta aqui. Carro dos caras anda demais nessa reta aqui. Vai entender, velho. Se bem que dessa vez a gente andou junto, hein? Aí eu curti. Boa. Passamos o Ful ali. Agora é o Guga. Boa. O carrinho do Tomb Raider dele. Nossa senhora. Passamos um pouco ali da curva. E perdemos muito tempo. Muito tempo. O marco é que a gente recupere nesse trecho aqui agora. Esperamos um pouco. Bora lá. Estamos chegando. Bora respeitar a curva. Passamos aqui com tudo. Wesley. Boa. Wesley é a Mercedes dele. Jogou por dentro aí pra me ultrapassar. A gente conseguiu fazer a tangência certa. E boa. Vamos pegar o retão aqui agora. Olha o tamanho da Volvo. Ai, ai. Não, não, não. Isso não... Mula. Vou tentar fechar aqui. Gigantesca, velho. Eita. Wesley aqui jogou por dentro. Calma. Vamos lá. Fizemos uma curva certinho. O S pelo menos. Essa aqui. A gente fez tudo errado. Tudo torto. E boa. Até que enfim. Mais uma vitória. Depois de errar um monte. Excelente. E bora pra próxima corrida. Que eu não sei aonde vai ser ainda. Bora lá, pessoal. Tamo aqui em Silverstone. E tamo de Cayenne Turbo. Bora lá. Dar uma chance pra Cayenne também. Um dos carros que eu mais gosto aí. Bora que a Cayenne é braba. Nossa. Só que ela tem a primeira curta pra caramba. Eu achei que ela é mais longa. E bora na chuva, né? Nossa. Suve na chuva. Deu medo aqui agora. Bora, bora, gente. Vamos. Tá na chuva, mas não é pra ficar parado também. Pessoal, talvez vocês escutem barulho um pouquinho. Barulho de vento. É... É porque a janela tá aberta aqui. E ventou aqui agora. Ventou gelado. Bora lá. Nossa, a gente conseguiu passar uma turma aqui, hein? Tamo... Opa. Segura. Vamos lá, Porschezona. Passamos o Audi aqui. Bora, bora, breca antes. Tá na chuva, né? Vai se arriscar pra quê? Vamos lá. Na verdade, nem tá chovendo, né? É só a pista que tá molhada. Vai saber se é o sistema de limpeza, irrigação da grama, da pista, sei lá. Deixa eu brequei aqui. Acabei jogando o Wesley pra longe. Guga em primeiro aqui. Até que, enfim, o drive atalho do Guga tá fazendo just as habilidades automobilísticas do Guga. Vambora. Ele e o seu jipe da Tomb Raider. Vambora. Não consigo ver nada da curva aqui atrás do carro dele. Bora lá, bora lá. Segura. Vim aqui por dentro. Só dei uma encostadinha aqui de corrida. Contato de corrida. Vambora. A Porsche anda muito bem. Muito legal. E fora que é linda por dentro, né? Pô, tá carro bonito da porra. Tá avisando aqui por fora. Ela levanta o aerofólio? Foi isso aqui, ó. Que eu vi? Vamos dar uma olhada aqui. Ah, olha só, hein. Acima de 120, eu acho. Acho eu. Ela sobe o aerofólio. Calma aí. 120, 130, 140. 160. Calma aí, né? Tava aberto antes de eu brecar. Será que é acima de 160 que ela abre o aerofólio? Vamos ver aqui. Opa, escapou um pouco. 150, 160, 160, acima de 160. Mano, que foda. Gostei desse detalhe aí. Bom, mais uma corrida ganha em Sil... Mais uma corrida ganha em Sil... Não, não é? Mais uma corrida ganha. E aquele esquema. Carregar, eu volto. Bora lá, pessoal. Tamo aqui em Daytona. E der uma chance aí por um monte de carro. Por que não? Dar uma chance aí por um carro mais... Acho que um dos mais de playboy aqui dessa lista aí. Que é a Maserati Levante, né? Esses carros são todos baita carrões e tal. Mas no luxo, eu acho que nenhum deles aí bate a Maserati. Então, vamos que vamos. Bora lá. Na época, quando eu trabalhei na Estapara e tal, eu cheguei a manobrar a Maserati do Roberto Justus. Que era uma azul lona. Vamos lá. Tamo chegando aqui na Tuareg. Nossa senhora, o maluco ali foi parar longe. Vou parar na grama ali. E eu também devo parar. Porque eu exagerei aqui. Vamos embora. Será que essa Maserati aqui, por ter a ligação com a Ferrari e tal, será que ela tem um motor Ferrari? Eu sei que o ronco do motor é gostoso, velho. Deu uma brecada ali. Porque a lista no chão... A guia, né? No chão, mandava. Mas acho que não precisava ter brecado, não. Vamos lá. Tamo na primeira volta ainda. Tamo chegando aqui no... No fúco. Tá com a Macan aqui. Valeu, falou. Guga. Eita. Beleza, fú. Bora lá. Vou colocar a câmera aqui de fora. Porque será que ela aciona algum aparato? É... Algum aparato... Caramba. É de aerofólio e tal. Eu esqueci, cara. Nossa, minha memória tá horrível. É... Ai, 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 ai. Nossa senhora, virei passageiro da agonia. Boa. Algum aparato aerodinâmico. Agora sim, lembrei. Boa. Bom. Guga com a... Com o jeep aí na frente. Eu tentando buscar. Eu não consigo fazer essa curva lá perto do muro, não. Nem quero arriscar. E tá indo embora, hein. Mas eu não... Eu acho que... Eu acho que é porque a gente saiu muito mal da outra curva ali. Mas agora já não é porque saiu, não. Porque o carro anda mesmo pra caramba. Ali é um V8, né? Bravo pra caramba. Tá dizendo que o carro deu uma falhada ali na... Não tá com dano nenhum e... Ele deu uma falhada tensa. Eita, sai da grama, sai da grama. Aê. Bom, tá difícil ir buscar o Guga, né? Vamos lá. Vamos no carrinho. Tá desanimado aí? Será que ele tá com algum dano na carroceria? Tá, mas nada que o justifique, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, Maserati. Mas tá difícil de buscar pelo... Eu acho que eu não vou ter chance, não. Bora lá, já sobe aqui. E agora é só... Curva errada. Ou será que tem mais alguma curva fechada ali no meio? Acho que não, né? Acho que é só o circuito padrão mesmo. Não gostei desse corte aí do giro aí. Tá esquisito, velho. Vou cortar caminho aqui pra ver se a gente pega o Guga. Mano, não é possível. Olha lá, acelerador 100% e... E fica esse corte esquisito. Agora foi e arrumeu que errei a marcha. Tudo bem. Não entendi bem essa falha, não. Eu acho que esse carioca aí que ganhou claramente depositou um combustível com um combustível adulterado na nossa Maserati. Sabe que é carro de playboy, que ele não anda com gasolina sem ser pódio. Sei não, viu? Colocaram água nesse combustível aí. Vambora, pessoal. O negócio é o seguinte. Vamos pra próxima corrida. E assim que carregar... Eu já volto. Quer comprar esse carro por zero? O Trail Cat? Ah, não. Calma aí, calma aí. Cancela. Ah, tá. Porque eu subi de nível. Cara, o Trail Cat é legal, mas não. A gente tá jogando um motorsport, né? Então é mais pista de asfalto. Se fosse no Horizon, o Trail Cat seria uma escolha muito legal. Então eu vou aqui já escolhendo o próximo carro, que é o último, né? Que é o Durango. E é a última pista também. E eu acho que o Durango vai ser o mesmo esquema ali do... Do primeiro ali, do primeiro Jeep que a gente escolheu. É... Do... Do... É... Putz, esqueci. Trail... Trail alguma coisa. Bom, posições aqui, ó. É o Trackhawk. 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 Então, Guga tem segundo aí no campeonato. Vamos que vamos. E eu acho que vai ser o mesmo esquema do Trackhawk. Porque a Dodge, se eu não me engano, é uma marca co-irmã aí da Jeep. Ou já foi. Talvez a estrutura do carro seja a mesma. Eu sei que o bicho é torcudo. Olha a saída. E o painel até lembra a outra, né? Passamos o full aqui. Boa. Virei passageiro da agonia. E perdi a corrida. Putz, que raiva, velho. Ai, vamos de novo. O negócio tá feio aqui nessa gravação. Bora, ó. Vamos aproveitar essa largada dele aqui, que é boa. E tentar passar a gente, mas... A parede. Colocaram uma... Colocaram uma... Não, não é a Navigator. É a Scalade na minha frente aqui, pô. Um muro. Valeu, falou. É nóis. Vamos lá. Vamos tentar passar aqui por dentro. Meio que na marra. Sai da EMG. Carrito do Luciano Huck, aquela EMG. Se eu não me engano, o Luciano Huck teve um e os americanos compram... Os americanos ricos, né? Porque custa muito caro essa Mercedes. E vamos que vamos. Ó, na frente da Lamborghini. A Urus. Nossa, mas tem que brecar tão cedo assim. Beleza, né? Pra não passar reto que nem eu fiz na outra volta. Beleza, vamos que vamos. A gente correu muito aqui no Ride, né? A gente pega esse subidão aqui com a Tuono. Eu subi a 200 por hora e empinando a moto ainda. Fiz o teste, né? Pô, se a 200 ela empinava e empina mesmo. Vamos lá. Estamos em quinto lugar. Vamos ver se a gente busca aí o... O quarto colocado. De Tuareg ali. Vou deixar escapar um pouco aqui. Mas não ganhei tempo nenhum com isso. Foi bem bosta. Bora lá. Vamos de Tuareg. Vamos de Tuareg, ó. Vamos de Durango. Tentando alcançar aqui a Tuareg. Vamos de Tuareg. Vamos de Tuareg. Sexta marcha. Tem sétima? Tem? Pior que tem, caralho. Beleza. Começar a brecar cedo aqui. Boa. Boa não. Péssima. Porque eu peguei a grama aqui. Vou perder muito tempo. Bora pro retão aqui atrás do Fu. Eita. Saímos bem na reta aqui, hein? Vamos no vácuo. E sem sair fortezinho a Macan. Tamo junto. Eita. Deu uma errada aqui na marcha. Achei que ia até mais longe esse giro aí. Deixar espalhar mais aqui. Vambora. Ver se a gente ganha algum tempo. Tamo em terceiro. Minha preocupação é o Kuga ali na frente. Quase que eu saio da pista ali. Não ia ser uma boa. Nem pra conseguir pegar o vácuo ali do Wesley. Pra tentar alguma ultrapassagem. Alguma coisa. Vamos lá. Aqui tem que brecar antes. Não tem jeito. Oi. Vocês viram que a faixa no chão mandava brecar muito depois, né? Eu brequei antes e o carro foi tipo sem controle. Bom, tamo atrás do Guga que provavelmente vai conseguir. Vai ganhar. Agora eu não sei se eu vou perder o campeonato pra ele, no caso. Acho que não. Imagino eu. Tomara. Porque tinha uma diferença ali de pontuação. Não sei como é que fica o campeonato com isso. Beleza. E aí, ganhamos o campeonato? Ganhamos o campeonato. Beleza. Garantimos o campeonato. Mesmo com esse segundo lugar. E eu acho que o campeonato acaba aqui, se eu não me engano. Vamos esperar aqui o loading. Enquanto você espera o loading... Calma aí. Valeu. Tamo junto. Enquanto vou esperando esse loading aí pra encerrar o vídeo, por favor, compartilha o vídeo. Deixa comentário aí que ajuda demais, beleza? Deixa like. E é nóis, galera. Um abraço pra quem curtiu o vídeo. Pra quem não curtiu também. E tamo junto. Um abraço pra vocês. Tudo de bom e falow.